Hoje eu tô tranquilinho, não vou namorar, não vou namorar Quando corre as notas, vou me levantar, vou me levantar Me lembra aquela morena que me desacreditou Hoje tá na minha bota querendo me dar, mas não vai constar Hoje em meio do bota forte só tem jogador, só tem jogador Lola que maloca louco, mas cheio de amor, mas cheio de amor Se tenta bater de frente, não vai ficar com a semente Não é que a fé em Deus, Deus tá na frente É só menino bom jogador, parceira ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô, hoje ela quer jogar o popô É só menino bom jogador, só tem ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô Hoje ela quer jogar o popô É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra Hoje eu tô tranquilinho, não vou namorar, não vou namorar Quando corre as notas, vou me levantar, vou me levantar Me lembrar aquela morena que me desacreditou Hoje tá na minha bota querendo me dar, mas não vai constar Hoje em meio do bota forte só tem jogador, só tem jogador Lola que maloca louco, mas cheio de amor, mas cheio de amor Se tenta bater de frente, não vai ficar com a semente Não é que a fé em Deus, Deus tá na frente É só menino bom jogador, parceira ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô Hoje ela quer jogar o popô É só menino bom jogador, parceira ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra É, sem Jorginho é o melhor que tá tendo, hein, porra